Olá caros estudantes, você sabia que no Brasil cerca de 70% da população tem problemas com endividamento? Isso afeta não só a nossa vida financeira, como também a nossa vida emocional e o nosso bem-estar. Pensando nisso, teremos o itinerário formativo, conhecido como fechando a conta, desenvolvendo a nossa consciência financeira. Esse itinerário será separado em quatro etapas. Na primeira etapa, vamos compreender como podemos consumir de uma maneira mais eficiente e mais correta, freando o nosso espírito consumista. Na segunda etapa, vamos compreender quem quer dinheiro, ou seja, como podemos ganhar dinheiro, as diferentes formas de ganhar dinheiro, podemos fazer escolhas melhores no futuro. Na terceira etapa, nós vamos ver o outro lado da moeda. Bancos e cartões de crédito ganham rios de dinheiro com juros em cima do nosso dinheiro. Será que podemos ganhar dinheiro também com os juros compostos? E a resposta é sim, e vamos compreender como. Por fim, nós vamos fechar a conta, vamos fazer um amontoado de tudo, compreender como podemos aplicar isso no nosso dia a dia, e como isso vai nos tornar um ser com uma consciência financeira melhor. Esse itinerário, ele pode ser aplicado em várias áreas do conhecimento, seja administração, recursos humanos, economia, até mesmo pedagogia, com cursos de educação financeira, que são ofertados por toda a internet. Espero que vocês tenham gostado e se interessado por esse itinerário. Nos vemos nele. Um grande abraço.